Mexe e vira, a gente pensa na morte, já reparou? Ao mesmo tempo, é um assunto que ninguém quer falar. Comparação, pensa, mas não fala. Estudia, meu irmão me perguntou, qual é o contrário de morte? Eu respondi, vida. Errei. O contrário da morte é nascimento. A vida é o intervalo entre o nascimento e a morte, minha falha. Então, quer dizer que a vida é um intervalo? Uns mais cumpridos, com oi e com ou. Comparação, você cumpre tudo e morre velho, né? E outros, minha falha, ligeiro. Você está lá distraído e vá. Esse tipo de coisa me faz acreditar no tal do destino. Comparação. A gente compra uma passagem para viajar, né, coisinha? E lá está escrito, origem e destino. Onde você está, para onde você vai. Mas na passagem da vida, minha falha, está escrevinhado só a origem. Comparação. Dom covim. Para onde eu vou, é um mistério. Já reparou? Será que na passagem nossa, por aqui, nós temos a chance de mudar o destino? Ou será que já está escrevinhado lá e a gente não sabe ler? Pelo que sim, pelo que não. Fica por nossa conta. Fazer de cada dia uma oportunidade de viver. E fazer o melhor possível, minha falha. Haja o que haja. A vida continua para quem ficou. Com as dificuldades, com as alegrias, as pelejas, as belezuras no mundo. Tudo assim, ó, misturado. Aí, quando acontece isso com a pessoa que a gente gosta, eu dando a pensar. E se fosse comigo? Ia deixar muita coisa sem fazer. Ia deixar muita coisa sem falar. E se fosse com você? Então, na falha, vão aproveitar a viagem e preciar tudo que tiver para nós. A vida é um sopro, tão certo como sem dúvida. E se fosse com você.